Chegamos ao Lab 5, vamos dar uma olhada em mais alguns aspectos do JCL, quando a gente está compilando e executando programas COBOL. Aqui a gente tem o primeiro JCL desse módulo, desse laboratório, onde a gente vai chamar o programa COBOL1. Aqui na nossa biblioteca de source, então o nosso id.source, ele traz aqui o COBOL1, e o resultado dessa compilação ele vai jogar na nossa biblioteca de load, que é esse segundo DD do StepCobrun. Uma coisa que é interessante, perceba que o nome desses DDs tem COBOL. e o nome do DD. L-K-E-D, ponto, e o nome do DD. O que a gente está fazendo aqui é passar para essa PROC esses cartões DDs. Então, isso a gente não tinha visto, é uma coisa nova. A gente vai conseguir observar isso melhor na execução. Se a compilação passar com o retorno em code zero, então, no próximo Step, o resultado dessa compilação, desse load, a gente vai utilizar, a gente vai chamar aqui o programa que a gente compilou, e vai passar aqui os DDs para ela, está vendo? Então, esse aqui é o load, esses são os DDs que esse programa espera receber. Então, aqui tem o programa COBOL que a gente está chamando, e aqui no File Control a gente tem aqueles DDs. Então, aqui a gente pode ver aquilo que foi comentado nos primeiros dias do laboratório. Como o JCL faz essa amarração do que o programa espera para o que tem no JCL. Eu vou submeter o job, para a gente ver a execução dele. Esse laboratório é basicamente isso, a gente vai submeter esses datasets, e a gente vai conferir e analisar um pouco a execução. Então, a gente vai passar isso nos primeiros. Aqui a gente tem a saída da execução, a gente teve todos os steps terminando com zero. A gente consegue ver aqui que a PROC, ela foi expandida, né? Lembra daqueles steps, daqueles DDs com ponto. Então, a gente tem aqui o COBOL.SISIN, LKID.SISLEMOD. Aqui tem alguns detalhes da compilação, da execução, né? Aqui a gente tem esse sprint da compilação. Então, aqui tem o programa COBOL, que a gente chamou, que a gente passou. Aqui a gente tem esse sprint da compilação. Algo importante, aqui no final, quer ver? Então, aqui no final a gente tem um relatório das mensagens, se teve alguma mensagem de erro, de warning. O resultado aqui da nossa execução. Então, o que veio no arquivo de leitura, que a gente passou os dados, então, saiu aqui nesse DD de println. Legal. Eu acho que agora a gente pode ir para o próximo. Então, a gente vai fazer algo diferente agora. Vou chamar aqui, o próximo é o defvizan. Então, a gente vai alocar um arquivo vizan. A gente está chamando o programa idcans aqui. A gente está passando esse parâmetro que está habilitando o uso de variáveis dentro do nosso JCL. Então, esse sisuid é o id que está submetendo o job. Esse primeiro step, esse primeiro comando aqui, ele deleta esse arquivo e depois ele exceta para zero. Por quê? Pode ser que esse arquivo já exista, então, se você rodar mais de uma vez. Depois, ele define novamente nesse volume, passando aqui as informações de tamanho, para a gente poder alocar o vizan. No step 2, a gente chama o idcans novamente, só que aqui a gente não está definindo. A gente está passando outro comando. Então, a gente está passando um arquivo de entrada, que é o data que a gente usou, e um de saída, o vizan. E a gente faz o comando de cópia. Então, nesse job, a gente vai copiar o conteúdo daquele data que foi usado no primeiro para o vizan. Vamos submeter. Vamos dar uma olhada no nosso job. Aqui passou com o zero. O jcl. A execução. E a gente tem esse sprint. Uma coisa aqui. Perceba, a primeira vez que a gente executa, esse arquivo não foi encontrado. Então, é por isso que a gente tem aquele delete, para quando a gente rodar mais de uma vez. E o max.cc0, é justamente para não... A gente sabe que pode dar erro, que não pode não ter. Então, é para setar com zero. Então, aqui tem o resultado da cópia. Bom, vamos para o terceiro desafio. Então, a gente vai rodar o segundo programa COBOL. O começo aqui, ele é meio parecido. Só que a gente só está mudando o arquivo. Só que agora, o account.rack, esse dd, ele está vindo de um vizan. Então, a gente vai fazer a execução. E esse desafio pede para depois a gente comparar esses programas COBOL. Para a gente ver o que tem de diferente. Vamos submeter esse job. Ver o resultado da execução. E a gente tem a mesma resposta, já que a gente copiou os dados daquele data provisão. Agora, ele pede para a gente comparar os programas COBOL. Eu já deixei ele aberto aqui e vou colocar um lado a lado para a gente ver a diferença. Então, eu vou trazer aqui o segundo programa. Então, a gente tem aqui o COBOL1 e o COBOL2. E a gente consegue ver que o que está diferente é esse assign to. Ele tem esse prefixo aqui. E uma coisa que é importante, tanto o sequencial quanto o vizan, ambos têm essa organização de sequential. Isso aí, pessoal. Os próximos desafios, os próximos exercícios desse laboratório, eles são mais ou menos isso, tá? É executar esses jobs, dar uma olhada no programa que tem em trás e tentar fazer alguma análise em cima. Obrigado. Até o próximo laboratório. Obrigado. 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 Obrigado.